...e mais uma vez em um setor da fábrica às 5 da manhã. E ainda hoje fica com a gente porque os Estados Unidos reforçam a segurança para o primeiro discurso do presidente John Biden no Congresso. Aqui no Brasil, o máximo tem mais contratações e demissões. E a segunda, a CPI...